Juliette postou em suas redes sociais um vídeo falando do ocorrido de ontem, onde subiu ao palco com a Loki e cantou ao lado de Jorge e Mateus, no Parque Olímpico, no festivo, festeja, no Rio de Janeiro. A SBBB falou como se sentiu em ver de cima do palco tanta gente reunida e como chegou ao show. E antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se se não é inscrito e deixa o seu comentário aqui. Um grande abraço e até a próxima. Show, a Anitta tá fazendo um show maravilhoso que eu queria estar lá no Carnatal. Minhas amigas foram, inclusive, subiram até no trio. E eu, meu Deus, eu tô em casa. Aí a minha amiga fez, a Loki vai tocar. E eu, mentira. Pronto, aí eu liguei, mandei uma mensagem pra Loki, aí eu disse, a Loki, eu quero assistir o seu show. Ele, agora, me deu uma assistência e tal. Enfim, vocês já viram desfecho aí. Nunca que eu imaginei que eu ia parar num show, que eu ia subir no palco, eu ia ver aquela multidão, a Loki, Jorge Mateus. Minha gente, pelo amor de Deus, é muito doida. Aquela quantidade de gente assim, ó. Rous, rous, rous. Não sei o que, o barulho. Muito obrigado.